Namaste, Beat! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... E você acredita que tem companhias bem caloteiras aqui na Austrália? Ah, pensa que aqui na Austrália tudo é lindo, maravilhoso, e flores e rosas pra tudo quanto é lado? Nada, mina, não! Esse barulho de fundo, que saco! Ok, deixa eu te contar um pouco da minha história nessa casa que eu moro Bom, desde que eu passei a morar nessa casa, já tem mais de dois anos Eu comecei a pagar todas as contas da casa, que é uma coisa muito normal E uma das contas era de gás, e eu sempre paguei normalmente Não era uma conta muito baratinha, mas também não era uma conta extraordinariamente cara Mas era uma conta razoável Até que um dia chegou uma conta absurda, um valor fenomenal Eu falei, não, isso tá errado Com certeza tem alguma coisa, tá vazando gás aqui em casa Tem alguma coisa errada Mas eu tive que pagar a conta E paguei E assim que eu paguei, eu entrei em contato com a empresa Porque eu não queria que cortassem o meu gás aqui de casa E pedi pra eles checarem, porque eu tinha certeza que essa conta estava errada Depois de muita conversa, nós descobrimos, eu e essa companhia, que eu não tenho gás nessa casa Aqui tudo é elétrico, então eu estava pagando por alguma coisa que não existia E aí é claro que eu pedi o meu dinheiro de volta E eu nem fiquei pedindo juros, correção monetária, nada dessas coisas Eu só queria meu dinheiro de volta E foi um transtorno absurdo Porque eles falavam que eu ia devolver, não devolvi Eu tinha que ligar e falavam que ia devolver, não devolvi Até que eu falei que eu ia ligar pra imprensa Que eu ia fazer um away em cima disso E aí claro que devolveram o meu dinheirinho suado Porque afinal de contas eles estavam cobrando algo que eles não estavam provendo Até que, depois de alguns meses Eu recebo essa carta da companhia Olha o nome da companhia, ó, origem Essa é a companhia caloteira, viu? Eles não colocam meu nome, eles só colocam ao dono da casa O meu endereço, claro Falando Não corro o risco de ser desconectado Ou seja, não corro o risco de ter o seu gás cortado E aqui eles explicam um monte de coisa Falando pra eu ligar pro telefone e tal Porque caso eu não pague a minha conta Eles vão cancelar o meu gás Na carta, eles falam que do dia 13 de dezembro de 2012 Até o dia 3 de junho de 2015 Eu estou devendo 1.361 dólares e 22 centavos Em gás natural Tá aqui, ó Ó o valor Nossa, como é que eu consegui usar tudo isso se não tem gás aqui, hein? Me explica, me explica Porque, olha Corta Então, né aí Olha as bolas que cancelem Não tem gás aqui O nome disso aqui é assédio Assédio moral, né? Assédio, algum tipo de assédio Enfim, não dê a mínima Mas que corte o gás Porque não existe gás E até porque isso aqui não está com o meu nome Então vão cortar o quê? Mas existe o inconveniente de ficar recebendo esse tipo de carta O que prova que essa companhia Não é uma companhia de gás séria Que é uma companhia caloteira Porque eu já tive esse problema antes Que foi resolvido Depois de pagar muita coisa E agora começou tudo de novo Enfim, não dê a mínima Dane-se eles Até que eu recebi Mais um comunicado Dizendo que O meu gás Está cortado Ah, que pena Nossa Então cortaram o meu gás Nossa, não vou conseguir fazer nada aqui em casa Não tem gás nessa casa Não tem gás A única coisa que tem É uma empresa caloteira Fazendo de tudo Para tirar um dinheiro que não lhes pertence Então Hoje Origem Origem Que coisa feia Bad, bad, bad company Que companhia feia Companhia má Companhia má Se você Tiver interesse de vir para a Austrália Preste atenção nessa companhia Porque já dá para ver que não dá para confiar Está acontecendo comigo Pode acontecer com você Né? Ou se você pensa que tudo é lindo e maravilhoso Você já sabe que aqui a gente também tem problemas E problemas sérios Com empresas de Snipe Caloteira Melhor palavra para ela Né? Ó Corta Não estou nem aí Eu para falar a verdade Fiquei com uma vontade de ligar para eles E falar Não vou apagar Vocês que se danem Mas enfim É muito trabalho para nada Deixa eles cortarem o gás que não existe Provavelmente Eles estão me cobrando um gás De algum lugar aqui perto E essa pessoa aqui vai ser cortada Porque ó Não é meu problema, né? Ema, Ema, Ema Não é? Fica de olho Sempre preste atenção E lute pelos seus direitos Porque isso pode acontecer sim Em qualquer lugar do mundo Você pode estar pagando Para uma coisa que não lhe pertence Tá? E aqui na Austrália Está igualzinho Com essa porcaria de companhia Tá bom? Então tá bom Então é isso Não esqueça de avaliar o vídeo Espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê, bitch Tchau